O que a arqueologia tem descoberto ao longo desses muitos anos? Coisas espetaculares. Por exemplo, na Bíblia fala de um povo, que é o povo Eteu, são os hititas. Até os anos de 1800, a maior parte do pessoal falava assim, é só a Bíblia mesmo que fala de um povo que nunca existiu. No finalzinho do século XIX, ali os anos 1800 e bolinha, dois pesquisadores alemães encontraram lá na Turquia uma cidade e uma das pedras encontradas estava escrita assim, Ratussa, capital do Império Etita. Do jeitinho que a Bíblia falava, estava lá. Super, super legal. A Bíblia dá um monte de informação para a gente, para você ir e pesquisar para ver se as coisas são de fato assim. Está escrito na Bíblia, lá em Atos capítulo 17, verso 11. O pessoal lá de Iberéia, eles iam, examinavam para ver se as coisas eram de fato assim. E eu e você precisamos fazer isso. Então a Bíblia nos dá um monte de evidências que eu e você podemos testar para saber que ela está falando a verdade, ela é a verdade. É por isso que Deus colocou essa informação toda ali para a gente. Então, nós sabemos que existe muita gente falando que o dilúvio não aconteceu e geralmente as propostas que eles fazem são meio, assim, fraquinhas. Nós temos uma quantidade muito grande de relatos que vieram até nós, que são de outras culturas, não são relatos bíblicos, que falam exatamente aquilo que a Bíblia afirma. E você tem a própria afirmação bíblica mostrando como que toda essa informação teria chegado até a gente. Legal. Agora a gente pode falar do dilúvio. Então vamos tratar um pouquinho do dilúvio. Quero dar algumas ideias básicas só para a gente poder entender. Primeiro, o Senhor Deus, quando Ele resolve acabar com a humanidade, tem algumas expressões ali no livro de Gênesis que são muito legais. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então a gente precisa entender essa dinâmica. Se você estudar no livro de Números, ali tem uma outra expressão que diz que Deus não é homem para se arrepender. E muita gente chega e fala assim, está vendo? Olha a contradição que tem na Bíblia. Não, não tem contradição. É que a gente não sabe o que é arrependimento. A palavra arrependimento significa acabar com uma briga, acabar com uma guerra. Acabar com isso daí. Então, funciona mais ou menos assim. Aqui está o Adalto, ali está o Senhor Deus. O Senhor Deus chega assim para o Adalto e fala, Adalto, você vai se arrepender? Porque tem uma briga aqui entre nós dois, não é? Eu não quero fazer o que Ele quer e Ele fala que eu tenho que fazer o que Ele quer. Então é melhor a gente resolver o problema. Então Deus chega para mim e fala assim, você vai se arrepender? Se eu me arrepender, o que acontece? Eu chego para Deus e falo assim, Senhor, o Senhor tem toda a razão, eu estou errado. Acabou a briga? Acabou. E se eu não quiser me arrepender? E Deus se arrepender? Eu cheguei. Zum! Já era o Adalto. Acabou a briga. Deixa eu fazer uma pergunta bem interessante para você. Você quer se arrepender ou você quer que Deus se arrependa? Você decide. É você quem vai ter que escolher quem vai se arrepender aí. Esse é o significado bíblico de arrependimento. Arrependimento não é bater na testa e falar assim, nossa, que besteira que eu fiz. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é entender que tem uma guerra. Você está guerreando com alguém. Está na hora de arrepender. Se você fez coisa errada, você se arrepende. Se ele fez coisa errada, ele vai se arrepender. Como Deus nunca erra, você já viu como é que funciona. Então, é bom a gente se arrepender. Porque a humanidade pré-diluviana não se arrependeu. Então, Deus se arrependeu. Acabou com a briga. Você viu, não sobrou ninguém. Só Noé, sua esposa, seus três filhos e as três nóis. Então, é só para esclarecer um pouquinho ali dentro do contexto. Deus chega para Noé, que literalmente ele é um dos únicos no planeta. A Bíblia diz, na verdade, que ele era o único. Então, a gente precisa entender um pouquinho a respeito disso. Se nós começarmos com Adão e Eva. Adão e Eva. 1656 anos depois. Quantas pessoas haveriam no planeta? Não é legal quando a gente conhece crescimento populacional? Tem umas equações de, por exemplo, crescimento malthusiano, coisa assim. Dá para você fazer umas pontinhas. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Adão e Eva tiveram três filhos. Caim, Abel e Sete. E depois que Sete nasceu, a Bíblia nos diz que Adão e Eva tiveram outros filhos, plural e filhas. Isso você vê ali na genealogia de Gênesis 5. Então, pelo menos o casal teve cinco filhos, no mínimo. E lembra que o pessoal não vivia 80 anos, tá? Que viviam 900. Então, você faz uns cálculos mais ou menos ali, pegando esses fatores. Dá para ter uma ideia que na época do dilúvio, 1656 anos depois da criação de Adão e Eva, deveria haver no planeta Terra por volta de 700 milhões a 2 bilhões de habitantes. Já imaginou, no meio de toda essa população do planeta inteiro, Deus dizer que só tem um? Que é justo. Que foi Noé. Percebe? Nós estamos falando de um negócio assim. Você ouviu uma expressão chamada peer pressure? Uma expressão no inglês? Peer pressure significa pressão dos seus amigos. Ah, você não faz. Ah, você não. Imagina a pressão de Noé em cima de Noé. Imagina você, filho de Noé. Você pensou que legal? O que é que o teu pai está fazendo lá? Ah, ele está construindo uma arca. O quê? Rapaz, vou ligar para o Ibama, viu? Está acabando com todas as árvores ali da região para construir esse negócio aí. O que você faria se você fosse o filho de Noé? Como você responderia para os seus amigos? Você toparia trabalhar com o teu pai? Ou você seria um daqueles assim, ah, sei lá, coisa do meu pai. Você sabe, meu pai é meio careto, faz umas coisas esquisitas. Ah, esse negócio que Deus falou. Ele disse que Deus falou para ele, agora ele está lá construindo esse barco desse tamanho, lá no fundo do quintal. Minha mãe, nossa, ela está quase tendo um ataque do coração, porque ele está colocando todo o dinheiro da poupança no barco. Então, já viu o que vai acontecer lá em casa. Não foi assim que aconteceu. Nós sabemos disso. Percebe? Tem uma dinâmica que está rolando ali. Deus chega para Noé e ele fala para Noé algo espetacular. Ele diz, Noé, eu vou acabar com a raça humana. Só que eu quero que você faça o seguinte. Deus dá dimensões para Noé desse barco. Deus disse para Noé construir um barco que tinha 300 côvados de comprimento, tinha praticamente 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Daí você tem que pesquisar a respeito do côvado. Eu não vou dar todos os detalhes, não, porque é legal você poder pesquisar um pouquinho, tá? Mas como Moisés, ele cresceu no Egito, você vai pesquisar o côvado egípcio. Porque provavelmente esse foi o que Moisés estava usando. Então, dá para ter uma ideia do tamanho da arca. A arca tinha aproximadamente, isso vou arredondar, 150 metros de comprimento. Estavam mais ou menos uns 20 e poucos metros de altura, 25 metros mais ou menos, desculpa, de largura. Uns 14 metros mais ou menos de altura. Estou arredondando. Então, esse é o tamanho da arca. Deus, inclusive, disse para Noé, qual tipo de madeira Noé deveria usar? Eu gosto de brincar porque é fácil lembrar, né? Se você vai construir uma arca que sobreviva, tem que ser uma madeira que se preste. Se não prestar, você não faz. Então, é o se preste que ele pegou e usou. Então, ele colocou lá, fez esse negócio espetacular, madeira de se preste. Só que a palavra se preste no hebraico, que foi traduzida como se preste, no fundo não é um tipo específico de madeira, mas são dois. Inclusive, no livro eu mostro os dois tipos e por que esses dois tipos são importantes. Porque um deles é muito bom para fazer a estrutura, as colunas de sustentação, e o outro para fazer o que está em volta. Então, foi muito legal Deus dizendo para Noé o que deveria, como deveria ser feito. Ele dá o tamanho, o tipo de material. Imagina se Noé fosse brasileiro. Ah, Senhor Deus, a gente usa uma tabinha, uma tabinha ali mesmo, assim, para que se preste. Isso está muito caro, o senhor não entende, o dólar está quase quatro. Está muito caro a coisa. Mas, Senhor, 300 covos, não dá para deixar por 299, não. A gente faz assim, diminui um pouquinho. Percebe, Noé, a Bíblia nos diz que ele fez tudo exatamente do jeito que Deus tinha mandado. Mais um ponto que é muito importante aí, o pessoal que estuda um pouquinho mais, tem muita gente falando assim que a arca foi calafetada com piche. A palavra hebraica que está lá não é piche. É uma palavra muito legal. Essa palavra aparece, sabe em qual livro da Bíblia? Aquele que você nunca ouviu uma pregação dele. Cantares e Salomão. Está lá. Não sei se nunca, mas dificilmente. Eu nunca vi, então, mesmo a minha existência aí, poucas vezes eu ouvi alguém pregando sobre Cantares e Salomão. Mas, de qualquer forma, lá em Cantares e Salomão, essa palavra aparece lá e diz que, falando assim, que a esposa tem aquele, sabe, aquele perfume agradável. E a palavra que foi usada para esse perfume agradável foi traduzida por alguém lá em Gênesis de piche. Você já imaginou você chegar para a tua namorada, ou alguém chegar e falar assim, esse perfume cheirando piche está espetacular. Eu acho que não vai colar muito bem, não. Não vai girar.